Música Brasileiro na gringa, Rodrigo Santoro Pique Rodrigo Santoro Pique Rodrigo Santoro Pique Rodrigo Santoro Revolta leitinhos, trezentos ladrões Pique Rodrigo Santoro Pique Rodrigo Santoro Pique Rodrigo Santoro Todo nego vende droga, mas nem todo rima Toda nega me vê joga quando ouve a rima Mesmo que o tempo acabe, eu continuo a rima Explodindo mais um hit no Pique Hiroshima Fuge o tipo Zeta, que a boneca assassina Minha Barbie negra tá vendendo heroína Transa viciante, me lembrou de cocaína Sente essa track te girando em torfina Gato vende black por cima Tá tirando ono, meu disfarce, meia etina Ela perguntou se eu aguento Tô ajudando a memória, claro que eu sustento Grande Jona dá pro acento Segue a nossa brisa forrajada de vento Rassegui, Rassegui Porto pelo fato momento Daniel, Jack, Vito de Veneza opera No barco voado, remo fugindo da zia Quatro tiros na bacia, a médica opera Lirica discuto com a Atena Fato que não passa o poema Papo que só vê no futuro E hoje tu chama a teorema Brasileiro na gringa, Rodrigo Santoro Pique Rodrigo Santoro Pique Rodrigo Santoro Pique Rodrigo Santoro Revolta leite e os trezentos ladrões Pique Rodrigo Santoro 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 Pique Rodrigo Santoro